A Karim A Karim Dano 1, 2, 3 Essa musica eu escrevi de quarentena Pensava cantar ela nos shows Então Todo mundo vai ter que aprender a letra A menina o meu répro É o répro legal aqui O brabo tem nome e tá DJ Senor Ai, 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 assim Talvez eu precisei desolvular Viajar pra menos Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar É o primo efeito Nós somos bonitos, pai de coração Desolvular Viajar pra menos Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar É o primo efeito Nós somos bonecais e forastei Antes tu caixa, fama, trash, o hype ruim Subiu com a cabeça e tu joga a rapa Tô cheio de estresse, todo mundo é chato E tu me torpeça Chato, você vem com um papo Quer dizer que eu tenho que parar de sumir Me assume que você não gosta de sentir saudade Que o que a gente faz ninguém sabe a metade De nós dois juntinho é uma filantragem Que a gente traga um upload da cunha O miserável dos reitê não importa o tempo Cê não escala, diz que gosta de portal C Só que do meu bairro não admite, ok? Então let's go, na boa, cê tem o valor De um poste, meu amor, portal tem um calor Espera, mamãe, de tarde, conta você Paz, paisagem, você sorrindo Da saudade, cuida na cruz Cago de nave Antes do fio lá Você acha pra ver Sair deste mundo Mais ou menos Vem me namorar Vem me perfeito Nós somos bonita, cuida na cruz Paz, paisagem, você sorrindo Paz, paisagem, você sorrindo Sair deste mundo Mais ou menos Vem me namorar Vem me perfeito Nós somos bonita, cuida na cruz Paz, paisagem, você sorrindo Que do meu corpo é zero Pink, red, rainbow I'm a fashion, rainbow Eu tô fashion, negro Oh my god, cês, tô Tô na vara, truco Que me para, bruto Na pegada, gringo Zero, quatro, cinco Mano, eu não entendo, nego Fala que é meu tom Cê deixou sua marca registrada de botão Vivença e vivência debaixo do edadão Mano, eu não entendo, nego Da lagueira Te levo pra longe, te be Joga mais terrível, bujê Mas eu brinco e falo, eu te quero Sempre senta linda, mulher A gente tinha nada, só pé Quando eu tava sem grana, café Tô tendo com pouco, pois é Mas eu quero a minha mãe no chalé Eu te resolvi lá Vou viajar pra ver Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar É o tempo e perfeito Nós somos Bonify de Floresteiro Pra desonfilar Vou viajar pra ver Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar É o tempo e perfeito Nós somos Bonify de Floresteiro Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti